E aí, não ande inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim É o que tanto amei E aí, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Que o pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Jogou pela janela o maio do sal Eu sei Você nunca me quis, agora eu sei Fingia que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho e se querer Eu sei Ei, você me sufocou uma emoção Não tem sentido mais nossa união Preciso te esquecer Ei, não pense que ele guarda algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou E esse sempre fui eu Ei, se um dia eu errei foi sem querer Você roube mais para saber E esse amor não valeu Eu sei Eu sei Você nunca me quis, agora eu sei Fingia que me amava e eu te amei Fingia que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho e se querer Eu sei Você nunca me quis, agora eu sei Fingia que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho e se querer Eu sei Você nunca me quis, agora eu sei Fingia que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho e se querer Eu sei Você nunca me quis, agora eu sei Hoje que me dizes adiós Adiós Sin excusas ni rodeos Quero contarte mi error De la angustia que me amava e eu te amei De todo De gratis e sem reservas E como cambian as coisas Quando te pasas Quando te pasan la cuenta Ayer me amava e eu te amei Ayer me amava e eu te amei Ayer me amava e eu te amei Eu sei Saber Saber Que hoje eu não posso te amei Sei que mereço o teu adiós Sem excusas Me contarte Me contarte Estabas correndo Hoje eu não posso te amei O mensagem Espera Espérame que Ya vuelvo E para colmo El portátil Ese maldito instrumento Ese maldito instrumento No sabes como me duele Lo has conectado al silencio E a vez E a vez Eu só disimulava Por que Tu de verdad me importabas Pensar Que me ofrecías el cielo Saber Saber Que Que Hoy ya no puedo Tenerlo Hoy me merezco Tu adiós Sin excusas Ni rodeos Ere manipulate Ere Es Eu 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 I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy, crazy for feeling so lonely I knew you'd love me as long as you wanted And then someday you'd leave me for somebody new Worrying, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for loving you I'm crazy for thinking that my love could hold me I'm crazy for trying and crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for acabou I'm crazy for blocking the window Eu sei que às vezes tu mulher Causaste danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com meus beijos eu sequei Teu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender E o nosso amor vai ser Eu quero crescer E em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Manuela 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 Como a noite e como um sonho Só os olhos negros Meu amor Manuela Como a flor na primavera Como a lua cheia É assim Manuela De palavras carinhosas De olhar inquieto É assim Manuela Tem todos os meus segredos Todos os meus sonhos Ao parar Manuela Manuela Ela me enfeitou a vida Desde aquela tarde Que chegou Manuela Tenho a felicidade O que cada dia me espera A doçura de seus beijos É esse amor imenso Que me dá Manuela Manuela Cada dia, cada instante É mais importante Por sentir Manuela Manuela Eu só vivo Eu só penso Eu só sei Que existo Por amar Manuela 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 Ela me enfeitou a vida Desde aquela tarde Que chegou Manuela Manuela Tenho a felicidade O que cada dia me espera A doçura de seus beijos Eu só vivo Eu já fiz Eu já fiz E cambiando tantal Eu já fiz Para boobs Tchau, tchau. Oh, me queres, oh, me deixas, nada mais pra conviver, pra estar assim contigo, eu prefiro te esquecer, que eu te quero, tu bem, sabes, mas jamais posso aceitar. Esse jogo de caprichos, do teu modo de pensar, me diga de verdade, o que sentes comigo? Se eu sou teu amante ou apenas amigo, quero me convencer se ficou, já nem sei, alguma coisa boa do amor que eu te dei. E meus anseios já não me interessais com teus demandais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas se é a vida que finisce, mas eu não acho que não há tanto tempo, mas se você se vai feliz, eu recomeço o seu canto. E eu posso, eu bem, eu sei, mas tanto, tanto, bem, eu sei, é uma catena ormai que se oia o sangue e dente bem, eu sei, que se oia o sangue e dente bem, eu sei, mas tanto, tanto, bem, eu sei, é uma catena ormai que se oia o sangue e dente bem, eu sei, que se oia o sangue e dente bem, eu sei. E eu posso, eu sei, Quem é o sangue e dente bem, eu sei, que se o ano de contrato com o sangue e dente bem, eu sei, Amém. 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 Vencido por ela, tudo foi dado por ela, por ela, tantos pecados, por ela, tantos desejos, por ela. Por ela, já não a posso esquecer, por ela, se eu fui a sua procura, só fazendo mil loucuras, foi por ela. Se eu briguei por um momento, como um homem ciumento, foi por ela. Por ela, se eu vivia sem o medo de alcançar os seus segredos, foi por ela, por ela. Se eu vivi uma aventura de loucura e de ternura, foi por ela. E se eu sofro a tortura de um carinho que me dura, foi por ela. E se todos se perguntam por que encanto a amargura, foi por ela. Por ela, sei que eu morro por ela, tudo tem sido por ela. Por ela, sei que eu morro por ela, tudo tem sido por ela. Por ela, sei que eu morro por ela, tudo tem sido por ela. Corrientes, três, quatro, oito, segundo piso ascensor. E se eu morro por ela, tudo tem sido por ela, tudo tem sido por ela. Piano, estera e velador, um telefone que contesta e uma vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor e um gato de porcelana, pa que não mangue o amor. E tudo a media luz, a media luz os meus, a media luz os meus, a media luz tu e eu. E tudo a media luz, que brujo é o amor, a media luz os meus, a media luz os meus. Corrientes, três, quatro, oito, segundo piso ascensor. E aí, que eu morro por ela, tudo tem sido por ela. E aí, que eu morro 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 por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que não mangue o amor. E aí, que eu morro por ela, a media luz os meus, a media luz os meus, a media luz tu e eu. E aí, que eu morro por ela, que brujo é o amor, a media luz os meus, a media luz os meus. E aí, que eu morro por ela, que brujo é o amor, a media luz os meus. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. E aí, que eu morro por ela, que eu morro por ela. Que um dia há muito tempo já Quando éramos pequenos me juraste amar Me sentirei perdido se te faltarás Mas partirás e sei que nada resta Tudo levarás Quebrando um juramento nada deixarás Momentos de ternura nunca mais Abraça-me e não me digas nada Só abraça-me Não quero pensar nisto mais Eu já sei bem E partirás agora Abraça-me Como se fosse agora A primeira vez Como se não quisesses Nunca me perdem Abraça-me E ao partir Me deixarás silêncio para conversar A sombra do teu corpo e a solidão Será a companhia se te vai Mas partirás Mas partirás Irá contigo o tempo O melhor de mim E ficarei sofrendo este amor sem fim E esperarei que vou te ver Se te vai Se te vai Se te vai A CIDADE NO BRASIL 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 INOCENTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu sei que seu vagem tentou... Me vai, me vai, me vai, me vai... Me vai, 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 ser amigos, andar caminos, me vai, me vai, soñar contigo y haber nacido para cantar. Me vai, 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 me vai. Be my friend Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music loud We can feel when love is there Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va, 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 me va Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal. 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 Eu canto minha terra, eu canto a lembrança da vida que eu tinha. Quando era criança, subia montanhas, corria nos vales. Dormia na grava, sentia seus ares. E aí, eu canto minha terra, eu canto minha terra. E aí, eu canto minha terra, eu canto minha terra. Tenho saudade, eu canto minha terra, eu canto minha terra. Eu canto minha terra, eu canto minha terra. E aí, eu canto minha terra. Tenho saudade, eu canto minha terra. Tenho saudade, eu canto minha terra. Porque estou longe, eu canto minha terra. E aí, 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 eu canto minha terra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você, eu sei que você vai me ajudar, eu quero um ombro amigo pra chorar, amigo estou nas mãos de uma mulher, você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir, e um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Amigo, eu também tô indo mal. Parece o mesmo filme, tudo igual, o mesmo que acontece com você, também estou vivendo por viver. Amigo, eu também busco uma saída, uma luz pra minha vida, um caminho pra seguir. Eu me sinto um passarinho sem ter asas pra voar, feito um rio em correntezas, procurando pelo mar. E que boa, amigo, a gente se encontrar. E é tão boa, amigo, a gente se encontrar. Somos dois apaixonados, dividindo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas, a morrer de tanto amor. Dois amigos procurando encontrar felicidade. Eu e você, você e eu, preços na mesma saudade. Eu e você, você e eu, preços na mesma saudade. Amigo, estou nas mãos de uma mulher. Você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir. E um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Somos dois apaixonados, dividindo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas, a morrer de tanto amor. Dois amigos procurando encontrar felicidade. Eu e você, você e eu, preços na mesma saudade. Eu e você, você e eu, preços na mesma saudade. Eu e você, você e eu, preços na mesma saudade. Eu e você, preços na mesma saudade. Eu e você, preços na mesma saudade. Eu e você, preços na mesma saudade. Talvez tu não saibas lutar, talvez tu não possas crer, talvez te provoque risco, férvia, tirador dos pés. É fácil tomar um trago pra cobrar uma traição, ou jogar em uma gata a sorte de uma paixão. Mas não é fácil soltar, tu isla suja e uma ilusão, quando estão bem agarrados, lá dentro do coração. Varão, pra quererte muito, varão, pra descer-te bem, varão, olvidar a gracia, por pegue a arte, é verdade. Talvez tu não saibas nunca, talvez tu não possas crer, talvez te provoque risco, férvia, tirador dos pés. Milonga de tua ausência, milonga de solitão, milonga para que nunca acarte sem emoção. Pois quem volta com a noite, vai embora com o som, pra dizer que sim, às vezes, prefiro dizer que não. Varão, pra quererte muito, varão, pra descer-te bem, varão, ou olvidar a gracia, porque já te perdoné. Talvez tu não saibas nunca, talvez tu não possas crer, talvez te provoque risco, férvia, tirador dos pés. Ai, 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 ai. Música Ay, parón pa' quererte mucho, parón pa' quererte bien, parón pa' que tú me quieras, parón para ti mujer Ay, parón pa' quererte mucho, parón pa' quererte bien, parón pa' que tú me quieras, parón para ti mujer Ay, parón, 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 parón pa' quererte bien, parón pa' que tú me quieras, parón para ti mujer Ay, parón, 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 parón pa' quererte bien, parón pa' que tú me quieras, parón para ti mujer Ai, varão, 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 varão pa quererte bien, varão pa que tu me quieras, varão para ti.